Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês filtros do Instagram que realçam o ruivo E ignorem essa minha boca borrada de rosa, gente É porque eu tô usando um lip balm pra dormir que deixa a boca totalmente borrada e não sai nem por um decreto Eu vou começar então testando os filtros que eu já tenho no meu Instagram, no meu Story E depois eu vou procurar novos filtros e daí vocês vão acompanhar todo esse processo de pesquisa E se eu vou achar algum filtro legal ou não E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto